Um relatório do Banco Mundial que aponta o Recife como uma das piores capitais do país para se fazer negócios foi tema do pronunciamento do vereador Alcides Cardoso durante a reunião plenária. Ficando em 27º lugar no ranking, foi a primeira vez que esse processo foi feito no país e cinco critérios foram analisados para a realização dos negócios. Abertura de empresas, obtenção de alvará de construção, registro de propriedade, pagamento de impostos, execução de contratos. A verdade é que muitos empresários estão indo buscar outros locais propícios para abrir e expandir suas empresas. Indo, por exemplo, para Fortaleza, Aracaju e outras capitais como João Pessoa, todas as capitais do Nordeste, mesmo Pernambuco. É comprovado que o Recife, nos últimos anos, vem perdendo espaço e competitividade no cenário nacional por conta principalmente da burocracia dos altos tributos, da falta de incentivo aos negócios. Desde antes da pandemia da Covid-19, a capital pernambucana já dava sinais de estagnação, inclusive em pesquisa de BVF, com as menores no índice de desemprego. É preciso encarar o problema de frente, liberar para empreender, começar com uma legislação mais propícia para empreender e uma gestão que incentive a criação e fortalecimento dos negócios. Isso é fundamental para a geração de renda e empregos. Vamos à luta. Acho que é muito importante isso.